A porteira se cobe pro Zé Vicente assistir Lê Solteira Toro infiel, a boiada do João Paulo A boiada é ligeira e puladeira, vai nele Caindo pra aguardar, caindo pra parar Vai aguardando, caindo na guarda e vertendo o pulo Tranchiado, aminhado, palmas ao grande campeão Mais uma parada, Bruno Guimeiro É, mais uma parada do nosso segundo round Tá aí o José Vicente de Lê Solteira A bordo do Toro, infiel do João Paulo Um touro mediano no tamanho, porém um touro muito rápido Um touro muito ágil Ele dá quatro pulos e entra rodando a favor da mão dele Ele veda uns oito segundos, vamos aguardar os números Nota 78 dos possíveis 100